O assalto foi registrado pelas câmeras de segurança de uma casa. Nas imagens, os bandidos se aproximam sorrateiramente da vítima e da neta, que estão dentro do carro. Ao ver que iria ser assaltado, o homem acelera o veículo. É o momento em que um dos bandidos atira e em seguida foge com o comparsa. Neste outro registro, as câmeras captaram o momento do disparo e também o desespero dos vizinhos. O latrocínio tentado aconteceu nesta rua, da segunda etapa do bairro São José Operário. Após atirar contra o aposentado, os criminosos, em fuga, ainda tomaram de assalto a motocicleta de um mototaxista. O veículo foi encontrado abandonado em um outro bairro, aqui próximo ao local do ataque. Valdemar de Azevedo Guimarães, de 63 anos, foi socorrido por populares e encaminhado para este hospital da Zona Leste. Ele foi atingido no abdômen, passou por cirurgia e segue internado com um quadro clínico estável. No endereço do crime, moradores convivem com o medo. Aqui a gente não pode descer tranquilo. Se vai na praça daquele ente para exercer alguma coisa, então está complicado morar nesse pedaço. O jeito é ficar em casa trancado. Trancado, aqui ó. Trancado. E às vezes a gente faz que nem a colega aí, bota primeiro o olhinho por cima para saber se... Tá limpo. Tá limpo. Quer dizer, eles estão soltos e a gente está preso. O caso é investigado pela polícia civil, que procura identificar e encontrar os bandidos, que quase tiraram a vida do aposentado. Eu gosto do passeio. Mão, coi. Mão, coi. Obrigado.